Pô, agora só aproveitando, mano, você, agora eu lembrei, a gente tá falando de voltar ao sempre do Fluxo, você quase foi dona do Fluxo, né? Quase. Não rolou. É, alguém falou, quem que falou aqui? Não lembro, alguém falou. Não, e eu vi na época, pô, na época. Tipo, o Serol mesmo, né, mano? Acho que o Serol que faz o Serol, né? Na época que eles começaram a criar o Fluxo. Você foi meio que convidado pra montar, né? Eles me chamaram, tá ligado? E aí, na época eu tava na Laude e aí não fluiu, tipo. Tipo, foi o Serol e o Nobru chamaram você pra... Sim, pra entrar junto. Pra meio que fazer o Fluxo, né, mano? Sim. Puta que pariu. Foi bom ou ruim? Porque eu não sei se o Fluxo tá mais prejuízo ou mais lucro. Pra fazer... Você gasta tanto dinheiro, você gasta? É, você vai gastar a galera, né? Mano, fase diferente, tá ligado? Acho que na época eu tava na Noz e tava numa fase, tipo, ganhando tudo também, tava fazendo um monte de coisa. Eles também estavam fazendo um monte de coisa por causa do... Foi logo depois deles saíram do Corinthians, né? Sim, sim. Então, acho que, mano, é fase, é momento. Você se arrepende ou não de não ter aceitado? Não, de não ter falado, quer saber? Vou montar junto aqui. Não é repensinada não, mano. Deus sabe o que faz. É momento. Quem não sabe foi você, né? Deus sabe. Ó? Deixa eu no saco. Uma vez o cara falou, Deus sabe o que faz. Deus sabe, você que não sabe, porque você não foi, né? O cara tá falando sério e você tá trolando o movie. Tá achando que você é o quê? Palhacinho? Pô, desculpa aí, de cor. Pô, agora eu até esqueci o que faz. Não, você falou, Deus sabe o que faz. Eu falei. Não lembro o que eu ia falar. Foda-se. Foda-se, troca. Não, você falou que nem na época você tava raipadão. Não, então, tipo, esse ano foi um ano que... Teve muita coisa que não rolou como eu imaginei que ia rolar, tá ligado? Mas eu entendo que é um processo pro ano que vem. Eu acho que é o ano que vem que vai ser o ano, mano, pica, assim. Vai ser o ano diferenciado. Mano, e o que que rolou? Tipo, beleza, você não foi lá pra ser dono do fluxo, mas aí deu uns meses. Você falou, quer saber? Eu vou agora. Não, mas eu não saí da Loud pra ir pro fluxo. Ah, tá. Eu saí da Loud porque eu precisava sair, mano. E aí eu fiquei, acho que, três a quatro meses lá show off, assim, e aí tive um monte de proposta. Uma delas até, ó, o bagulho lá com o Nine, tá ligado? Teve vários. Que bom, que bom, hein? É secreto, super secreto. A gente montou a organização dos heróis. Entendi, entendi. Então teve vários aí, mas você já tinha uma afinidade com os caras. É, e acabou que eu decidi vir pro fluxo por conta de... Afinidade, né, mano? Afinidade. Vou pra estar perto dos meus amigos, pá, e fui. Eu também nunca imaginava ser do fluxo, mó doideira, pensando assim... É, porque tu nem de org era, né, em si, assim. É. Tipo, eu comecei a jogar... Não, antes eu era de muitas obras. Você era da LG, você foi da LG, né? É, já fui da LG, da PEN, da... Da PEN, eu não sabia. É, do R6. Ah, do R6. Também não sabia. NTZ e tal. Black Dragons. Então eu já passei por muita org. Só que aí eu... Igual eu sempre falo, eu me frustrei muito com as orgs, assim. Uma em específico, que eu não vou falar. Ah, fala, vai. Não. Enfim. Mas em que sentido você se frustrou? Ah, porque assim... É difícil, né, você se manter... Tipo, eu jogava uns jogos que não eram tão relevantes, sabe? Tipo, o Apex, assim, e tal. O R6, quando começou... O R6, quando começou. Primeiro ano dele. Eu sabia. O R6 só foi ficar grande, assim, depois de três anos. Porque eles consertaram o jogo e tal. Aí, ó... Pô, org, estrutura mal. O salário baixíssimo e tal. Explorava a gente pra caramba. O contrato, assim... Fazia sentido nenhum. A gente assinava literalmente porque não tinha escolha. Tipo, era um negócio de... É, se você tem um contrato aqui, você vai ganhar X. Então, você tem que assinar. Porque se você não assinar, você vai passar fome. Você vai passar fome. Então, eu assinava os contratos. Em vez de passar fome, eu assinava os contratos. Não, era real mesmo. Era foda. Aí, me frustrei com uma orgã em específico. Aí, eu falei assim, não vou mais ir pra org nenhuma. Quero ficar solo. Carreira solo. Aí, é isso. O COD lançou. Hypei. Aí, o Flux chamou. E eu nunca imaginava que o Flux ia vir. Tipo, os caras... Pô, o Serol, o Nobru. Eu vi os caras... Cara, os caras são gigantescos. Nunca me imaginei estar dentro desse ciclo dos caras muito foda. Aí, eu aceitei. Mas você tá no Facebook, né? Tô no Facebook. Quantos anos? Dois e meio. Dois e meio, já.